Lucas filho, aonde que você tá? Na casa do João. E o que que você tá fazendo? Andando na bicicleta. Eu acho que você tá muito grande, hein? E eu fiquei sabendo que aqui na casa do João tem um brinquedo novo no parquinho, é verdade? Sim. Esse? Será? É esse, João? Esse que é o brinquedo novo? E aí, Lucas filho, deixa ele sentar. Mãe, gira a gente. João, segura. Segura, João. Lucas filho, não gira muito forte não. Segura, João. Lucas filho, não gira muito forte não. Não. Segura. Nossa, que legal. Mãe, rapidinho, João. Sai porque... Mãe, tenta me girar. Te girar? Uhum. Lucas filho, devagarzinho. Com ele. Segura, João. Segura. Bora ver a Mimí? A Mimí? A Mimí? É Mimí. Não, é Mimí. A Mimí tá onde, João? Vamos ver se o João sabe onde que ela tá, Lucas filho? Aonde que ela tá? Aonde que ela tá? Tá, Mimí? Cadê a Mimi? Vamos ver. Mimi. Cadê a Mimi? Cadê a Mimi? Não está aqui. Mimi. Acharam a Mimi? Onde a Mimi fica, João? aqui aonde ele falou aqui aqui que ela fica eu acho que a mim me foi dar uma voltinha eu acho que ela fica aqui olha aqui olha ali a mimizinha olha aqui para o pessoal do canal do Lucas filho e deixa seu like a cabecinha dela é o tamanho das minhas mãos cuidado com ela tá João ai gente ela é muito lindinha tem o olho azul que nem o look tem o olho azul que nem o look não vamos atrás dele a mim fugiu você nunca sabe João devagar não devagar não conseguiu mamãe tá fazendo papar segura João devagarzinho não conseguiu uuuh uuuu como é que chama esse brinquedo Gira 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 que doideira aqui doideira aqui doideira uuuu meu pé tá torcido agora é a vez do João uuuu meu pé tá torcido Hoje você tá passando o dia no parquinho Na casa da tia Dani A Naná está atacando o pinguim Temos que ajudar Vamos, vamos, vamos ajudar o pinguim Naná, você tá Você tá mordendo o pinguim Olha, a Naná gostou de você O gazilha lá quer brincar Naná Não, o pinguim, ele tem que ser o salvador Olha a Naná, gente Naná Naná, olha aqui o pinguim, Naná Faz assim, meu cacilho Oi, gente Oi, Naná Oi, Naná Vai pegar Eu vou pegar a Naná agora Vou pegar a Naná Será que a gente vai conseguir? Será que a Naná anda no giragira? Deve andar Será? Vamos pegar ela pra andar? Que tal? Vem cá, Naná Vem cá, Naná Vem cá, Naná Pega ela no cacilho Pra ver se ela vai ficar no giragira Peraí, João A Naná vai no giragira Vamos levar ela no giragira Naná Oi, Naná Oi, Naná Pula Eita, João Ai, meu Deus O Lucas Filho machucou o pé Agora ele vai ter que fazer um repouso João, vamos cuidar do pé do Lucas Filho Põe o pézinho aqui, Lucas Filho Em cima dessa almofada Que a mamãe preparou Isso Tá pedindo Pulando Não pula, pula Olha Vou pular bem alto Mãe, olha Um, dois, três Meu Deus Meu Deus, cuidado com o seu pé Cuidado Meu pé torcido? É, cuidado Mas é que aqui quando eu pulo ele não machuca só no chão Ah, ele não machuca Mas o chão machuca Mas o chão machuca Porque o chão é duro Nossa senhora Tá ruim pra poder ver Tá pulando muito Ó, vou pular bem alto Um, dois, três Cuidado Meu Deus Aqui a galinha pitadinha Tô olhando Ah, gente A galinha pitadinha Meu Deus Então, gente Esse foi o vídeo Quera aí Calma, calma, calma Calma Vamos terminar aqui Um vídeo aqui No brinquedo novo Da Sofinha Ai, agora você tá sozinho Você pode girar sozinho agora Você tá sozinho Você tenta me girar Vem, vem girar Vem girar Você tenta me girar Tenta me girar, mãe É só tirar o banco assim Tá Um, dois, três E... Tira o pé do chão Ai, eu não tenho força Eu sempre tô correndo assim, ó Fazendo isso Vai, você Gira você forte Você gira forte Vou girar com o pé Ó, você vai cair Cuidado Você vai cair Nossa, você vai cair, menina Então, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Vamos deixar o seu like Se inscrever no canal E vai também lá no canal Da Tia Dani Pra se inscrever lá Que lá o canal dela Também é muito legal Deixa o link do canal Do meu pai E da minha E da Tia Dani Tá, mãe? Tá, pode deixar Na descrição Tchau 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 E aí